1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Que vai da merda ela pegando meu peru Eu com o dedo no grilo De madrugada na rua com ela Pensando que vai da merda ela pegando meu peru Eu com o dedo no grilo Novinha, cheio do fogo no pepeca Chamou as amigas pra pegar o baile do peca Novinha, desce a xerreca A xerreca Toma que toma, toma, toma Toma que toma, toma, toma Toma que toma, toma, toma Uh, 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 uh Toma que toma, toma, toma Toma que toma, toma, toma Uh, 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 uh Toma que toma, toma, toma Toma que toma, toma, toma Uh, 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 uh Tome que Toma 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 Tome Toma... Tome que Toma Toma Tome... Toma, 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 toma aqui, toma, toma, toma De madrugada na rua com ela pensando que vai dar merda Ela pegando meu peru, eu com o dedo no grilo De madrugada na rua com ela pensando que vai dar merda Ela pegando meu peru, eu com o dedo no grilo Novinha, cheio de fogo na pepeca Chamou as amigas pra pegar o baile do teca Novinha, desce a xereca, a xereca, a xereca Toma aqui, toma, 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 toma Toma aqui, toma, 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 toma Toma aqui, toma, 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 toma Toma aqui, 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 toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma